Quando você ocupa o lugar da mãe, você não recebe da vida. Então, por mais que a mãe tenha necessidade, o histórico dela provavelmente tem uma criança muito ferida ali, ela é maior que você. Então, a gente pode ajudar a mãe, a gente pode ajudar a pai, mas no lugar de filha. Não no lugar de mãe, no lugar de pai. Porque imagina, a gente tem uma árvore genealógica aqui. Então, a mãe do lado esquerdo com nossa avó e nosso vô e assim por diante. Nosso pai do lado direito com nossa avó e nosso vô e assim por diante. Se eu ocupo o lugar da minha mãe, dá um buraco aqui. Eu não tô aqui na presença pra fazer o que eu tenho que fazer. Então, Su, eu recomendo, assim, do fundo do meu coração, a gente vai fazer falas sistêmicas aqui, onde a gente vai estar falando com a essência da mãe, da sua essência com a essência da mãe. Então, quem não tem a mãe viva, ou quem não tem a mãe perto, não tem oportunidade de fazer nada presencial, faça, porque a gente tá falando de quântico. Então, vai chegar. Muitas pessoas, inclusive, saem da constelação e recebem a ligação de uma mãe que não fala dois anos. Por quê? Porque é quântico. Você mudou a sua percepção e tudo muda. Então, assuma o seu lugar de filha, que é possível que muita coisa mude. Então, a nossa mãe é tão grande que ela vai dar um jeito. Pode ser o jeito mais... Daquele mais inusitado que a gente vai olhar e vai dizer, onde é que ela foi se meter. Mas ela é grande, ela pode fazer isso. É a experiência dela, é o livre-arbítrio dela. E por amor, a gente honra a escolha dela.